Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Vamos seguindo aí com os tipo ao vivo das 11 da manhã, né? Tudo certo com vocês, espero que esteja tudo bem, aqui está tudo bem. E para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado e temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo por volta das 10 ou 11 horas da noite. E todos os dias às 11 da manhã tem relatos também. E aí, mosquito, sentando no braço? Todos os dias às 11, de segunda a sexta tem tipo ao vivo, como este daqui. De sábado tem coletânea de relatos e de domingo coletânea temática de relatos. Meio dia e meia tem os vídeos do Matheus, ao maná que é assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo e um domingo outro, um especial. Temos a nossa loja assombrada com vários produtos, como esta camiseta aqui, camiseta portal e muitas outras. Esta daqui, na verdade, é um protótipo da camiseta que estará à venda exclusivamente, exclusivamente não, lançada exclusivamente na Horror Expo. Tá? Estará à venda lá, depois estará à venda na loja virtual também. Mas a gente vai levar ela lá pra Horror, estaremos na Horror Expo esta semana, nos dias 18, 19 e 20 de outubro, no Anhembi. Tá? Entra lá, tem aqui na descrição, tem o link, tudo certinho, horrorexpo.com.br. Vê lá se você consegue ir, a gente pode se ver lá, a loja vai estar lá e você tem desconto, tá? No ingresso. Use o cupom de desconto assombrado e ganhe 20% de desconto no seu ingresso da Horror Expo. Ok? Vamos então ao relato de hoje, que é... Demônio? Vampiro? Ajuda! Ainda está pedindo, seria um demônio, seria um vampiro. Vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos lá. É uma moça que nos conta, tá? Acho que o título acaba sendo esse aqui, ó. Meu ex-namorado era um demônio? Vampiro? Ou tive um sonho lúcido? Vamos ver. Olá, Mateusiana, me chamo fulana, tenho 36 anos, moro em São Paulo, capital. O canal de vocês me chamou a atenção, pois trata o sobrenatural com muita seriedade. Eu nunca contei isso pra ninguém, exceto pra uma ex-amiga minha da época, que hoje não nos falamos mais. E também contei pro meu marido. Esse relato aconteceu quando eu tinha uns 16 pra 17 anos e morava em Serra Negra, no interior de São Paulo, onde fui criada até os meus 19 anos. Eu nunca acreditei em nada que envolvesse o sobrenatural e nem era ligado em religião. Quando eu estava no último ano do colegial, me envolvi com um rapaz. Ele tinha um nome muito estranho. Na época eu achava legal. E aí, os nomes estão trocados? Ela não falou aqui, né, se estão trocados ou não. Como que eu chamo ele agora pra não falar o nome? Será que eu falo? E agora? Meu Deus, por favor, pessoal. Troquem os nomes pra mim. Já avisem que estão trocando pra não me deixar nessa situação. Vou chamá-lo de Lorde. Então, eu não sei se está trocado ou não está. Eu não sei se eu vou dizer o nome, né? Não sei se às vezes dá problema. Então, ele se chamava Lorde. É um nome aqui que não tem nada a ver com Lorde, tá? Mas eu vou dar esse nome fictício, que nem é nome, né? Mas, enfim, se chamava Lorde. Ele era muito bem aparentado. Todas as garotas da escola queriam ser notadas por ele. E eu nunca me interessei muito em namorar até essa idade. E toda vez que ele passava, eu ignorava. Eu achava ele muito metido, enquanto as outras meninas eram loucas por ele. Até que um certo dia, ele veio sentar comigo no intervalo. Eu lembro muito bem desse dia. Porque todas as minhas amigas tinham faltado. E eu estava completamente sozinha. Então, ele sentou do meu lado e começou com um papo muito legal. Parecia que ele me conhecia. Falou dos meus filmes preferidos. Ouvi as mesmas músicas que eu. Tinha os mesmos discos. Ficamos um tempão conversando. E assim, no dia seguinte, na semana seguinte. E assim também, quando dei por mim, já estava namorando esse garoto. Andávamos de mãos dadas na escola. Fazíamos trabalhos juntos. Ah, ele era da minha sala, tá? Mas o mais estranho de tudo é que ninguém lembrava dele na sala. Parecia que ele não existia antes. E até olhando as fotos do colégio de 1996, 97, ele não está em nenhuma foto. Mas isso eu só fui reparar muito tempo depois. Bom, voltando ao relato. Eu realmente estava gostando muito dele. Dois meses de namoro e ele um dia me trouxe um anel. Muito bonito. Tenho até hoje. Ele é todo de ouro com uma pedrinha vermelha. O estranho é que eu e todo mundo que eu perguntei lembra dele perfeitamente de ouro com a pedrinha vermelha. Mas olhando hoje, ele está prateado e a pedrinha do meio mudou de cor. Está quase um bege. Mas voltando ao relato. Eu fiquei encantada. Mas ao mesmo tempo estranhei. Como aquele menino ia ter dinheiro para comprar um anel de aparência tão cara? Ele não me falava nada da vida dele. E toda vez que eu perguntava algo, ele se irritava muito. A gente se encontrava todos os dias na escola e nos fins de semana em uma praça da cidade. Um dia eu chamei ele para ir conhecer os meus pais. Porque eu falava muito do Lorde para eles. E eles estavam curiosos. Marcamos de nos encontrar na praça umas seis da tarde. E de lá íamos até a minha casa que não era muito longe. Cheguei bem cedo e fiquei esperando. Deu seis horas e nada. Sete horas. Sete e meia. Até que eu percebi que ele não ia mais. Eu fiquei muito chateada. Eu lembro que eu chorei o caminho todo até em casa. Quando cheguei, percebi que as luzes estavam todas acesas. E meus pais estavam rindo muito. Da calçada eu escutava as gargalhadas do meu pai. Entrei pelo portão que dava no quintal. Porque pensei que algum amigo deles estava em casa. E eu não queria atrapalhar. Então entrei pelos fundos. E subi direto para o meu quarto. Quando eu abri a porta, eu tomei um susto. O Lorde estava sentado na minha cama. Sorrindo para mim. Eu fiquei assustada, mas com muita raiva. Já fui perguntando o que ele estava fazendo. E por que me deixou esperando na praça. Então ele falou que o pai dele conhecia o meu pai. E que eles trabalhavam no mesmo lugar. Então já sabia onde eu morava e resolveu fazer uma visita. E ele aproveitou para vir junto. Então era o pai dele que estava na sala com os meus pais. Eu fiquei muito brava com o Lorde. Mas resolvi perdoá-lo. Era impossível resistir a tudo que ele falava e ao jeito dele. Até hoje eu não consigo explicar. Resumindo, depois de conversar um pouco com ele no quarto. Resolvi descer para a sala com ele. Meus pais não deixavam eu levar ninguém para o quarto. Muito menos tão tarde da noite. Então chegamos na sala. E eu vi os meus pais rindo como nunca. O pai dele se levantou da poltrona. Que era a poltrona do meu pai. E ele não deixava ninguém sentar. Só ele podia sentar lá. E já fica estranho por aí. O homem se levantou da poltrona do meu pai. E veio até mim com um sorriso no rosto. E se apresentou. Ele tinha o nome mais estranho que eu já ouvi na vida. Eu nunca me esqueço. Era... É... Juvencio. Não sei botar o nome aqui, tá? E um sotaque muito formal. Uma roupa que parecia muito antiga. Durante o jantar, meus pais não paravam de falar. Eu lembro até hoje do meu pai sentado na ponta da mesa. Rindo muito e falando sobre... É... E falando sobre... A infância dele. E até coisas pessoais que ele só falava para mim e para minha mãe. E eu estava cada vez mais achando tudo aquilo muito estranho. O Lorde ficou o tempo todo calado. E o Juvencio, pai dele, também. Só se olhavam e sorriam um para o outro. Eu estava me sentindo muito mal. Com um aperto no coração. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia parar de sorrir. Depois do jantar, a coisa mais estranha aconteceu. O Juvencio levantou da cadeira e disse algo como... Meu filho, leve a dama para o quarto dela e fiquem lá até eu acabar por aqui. Na hora eu dei risada e levei na brincadeira. Falando que a minha mãe jamais ia deixar. Mas, para minha surpresa, ela me olhou e falou que ele podia ir comigo. Eu fiquei chocada, mas não falei nada. E fui com ele até o meu quarto. Quando entramos, ele fechou a porta do quarto. E, mais estranho, ele trancou e tirou a chave. E veio para cima de mim, me abraçando, me beijando e dizendo coisas que eu queria escutar. Ficamos uma meia hora sentados na cama, até que ele disse no meu ouvido que precisava passar uma noite comigo. Nessa hora, eu lembro que me deu muita dor de cabeça. Eu queria falar algo, mas eu não conseguia. Depois de fazer muita força, as palavras começaram a sair. E eu disse que ele tinha que ir embora. Que eu não estava bem. Mas ele continuava passando a mão em mim. E eu não conseguia fazer ele parar. Eu tentava me mexer, mas o meu corpo estava paralisado. Quando dei por mim, eu estava deitada em uma cama. Que não parecia a minha cama. A minha visão ficou toda borrada. Eu só via sombras. E a minha dor só aumentava. E por dentro eu gritava, mas parecia que não saía som algum. Eu sentia ele pegando em mim, me arranhando e puxando meu cabelo. Eu sentia, mas eu não conseguia fazer nada. Meu corpo estava paralisado por completo. Foi então que eu resolvi parar de lutar contra. E pensar em outra coisa para aliviar a dor. Foi então que eu lembrei da minha mãe e do meu pai. Em todo o amor que eles tinham por mim. E de repente eu consegui gritar. Para! Em nome de Jesus, vai embora! E depois disso, a dor passou. E eu só conseguia ouvir barulho de vidro quebrando. E a sombra dele pulando a janela do meu quarto. Depois disso, eu dormi um sono profundo. Só fui acordar no dia seguinte. Acordei e já fui para a cozinha correndo. Quando cheguei, minha mãe estava fazendo o café da manhã, como se nada tivesse acontecido. Foi então que eu perguntei como tinha sido ontem à noite. E se eles tinham visto o Lorde ir embora. Então, minha mãe riu e disse que ninguém tinha ido lá ontem. E que eles tinham ido dormir cedo. E perguntou quem era Lorde. Eu pensei que ela estava tirando uma comigo. Então, eu perguntei para o meu pai. E ele também não lembrava de nada. Só de ter acordado com dor de cabeça. Fui para a escola e procurei o Lorde. Mas eu não achei em lugar nenhum. Então, fui na diretoria e perguntei sobre ele. E me disseram que nenhum Lorde estudava na minha sala. Meus amigos, ninguém na cidade conhecia ele. Ninguém lembrava de nada. Porque só eu lembrava. O que tinha acontecido aquela noite? Quem eram aquelas pessoas? Eram bruxos? Por muito tempo eu pensei que eu fosse louca. Depois de mais velha, procurei em vários sites. E achei uma possível explicação. Juvencio e Lorde eram uma espécie de demônio. Ou vampiro para alguns povos. Criaturas que sugam as pessoas. Tiram o melhor delas. E fazem com que elas atendam todos os desejos deles. Eu estudei psicologia. E a explicação que eu encontrei foi que eu tive um sonho lúcido. Um sonho onde as coisas parecem ser reais. E o tempo passa mais rápido. Mas eu fico me questionando. Se fosse um sonho mesmo. De onde veio esse anel que eu tenho até hoje. E as marcas de arranhões no meu peito. E o que mais me faz acreditar que foi real. É que o vidro da janela do meu quarto estava quebrado. E até hoje eu não consigo explicar porquê. Meus pais acharam que foi alguma criança que jogou uma pedra. Mas eu nunca achei a pedra. E mesmo depois do meu pai ter consertado a maior parte do vidro. No canto ainda tem uma pequena rachadura. Me arrepia toda vez que eu vejo. O mal quer entrar na casa das pessoas. Para acabar com tudo de bom. E acabar com a harmonia. Meus pais sempre foram muito unidos. E se amavam muito. Alguns meses depois dessa visita. Eles se separaram. E meu irmão mais velho que não morava com a gente. Brigou feio com meu pai. E até hoje eles não se falam. Meu pai entrou em depressão. Não saia de casa por um bom tempo. Com medo de algo que ele não sabia o que. Mas eu sei muito bem. E sei que esse mal ainda está solto por aí. Fazendo outras vítimas. E o pior é que elas nem se lembram. Então, esse é o meu relato. Hoje eu acredito no sobrenatural. Senti na pele. E quero deixar um alerta para todas as garotas. Principalmente na adolescência. Não confiem em qualquer um que aparece na sua vida. Primeiro veja se é uma boa pessoa. Tenha certeza com quem você está se relacionando. E não se entreguem para qualquer um. A gente nunca sabe se aquela pessoa realmente quer o seu bem. Ou só está se aproveitando de você. Hoje eu sou casada e o meu marido acha que era só um sonho. Mas eu não acho. Nunca tive uma boa imaginação para criar tudo aquilo. E tem tantas provas de que foi real. Se vocês puderem me ajudar. Souberem o que foi aquilo. Me respondam, por favor. Muito obrigada. Gente. E ela mandou aqui a foto do anel, tá? Não dá para ver direito. Mas eu posso tentar colocar a imagem aqui para vocês. Está embaçado. Mas eu vou colocar aqui para vocês, tá? Peraí. Vou colocar. Só um segundo que eu vou achar a foto. Aqui. Esse é o anel. Que ela disse que quando ela ganhou. Era. Parecia de ouro, né? E com a pedra vermelha. Hoje ele parece de prata. E tem a pedra meio amarronzada. Não sei. E ela tem esse anel. De onde surge o anel? Se ninguém sabe quem era a pessoa. Já vi outros relatos nesse sentido. Vocês lembram de você. Ah, o próprio. Lembra daquela. Aquele relato. Que ela conheceu o cara. Ela casou com o cara. E não sei o que. E de repente o cara não existia. Ele. Na verdade. Só que ele era um fantasma. Ele sumiu depois. Ele era. Seria um fantasma. Um espírito. Ou. Tem relatos da pessoa assim. Que você conhece e tal. Mas de repente. Na hora que você vai ver. Ninguém mais lembra. Mas as pessoas não interagiam com ele. E nem as que interagiram. Lembravam. Tipo. As pessoas tomavam. Igual o Mib. No filme. Que ele vem com aquele aparelhinho. Você esquece de tudo. Mas você não esqueceu. Todo mundo esqueceu. Seria uma outra dimensão. Tudo é outra dimensão. Efeito Mandela. Lembrança de algo que não existiu. Mas e esse anel? E o vidro quebrado? Será que sua mente. Camuflou alguma outra coisa? Gente. É muito complicado essas coisas. Eu não sei. Deixem as suas opiniões aqui embaixo. Por favor. Sempre com muito respeito. Ok? Não falei os nomes reais. Aí. Dos. Dos envolvidos. Né? Mas eu peço. Que sempre que enviarem seus relatos. Troquem os nomes. Todos os nomes. E me avisem. No início. Os nomes estão trocados. Ok? Espero que tenham gostado do relato. Este foi o relato. Agora das 11. Mas fiquem ligados. Que a noite tem mais. Um beijo para vocês. E até logo mais. Tchau.